Olá Lu, boa noite meu padrinho, o Luizinho tá aqui, véi, ó como tava esse motor, pai Todo cheiro de zinabre, hein Agora eu vou mandar essa parte pra retífica Amanhã eu tô mandando É, falar com você, aqui também já era, meu pai Aqui também já era, uma cação aqui é pouca, mas é, não tem mais Entendeu? O disco já era Vamos botar esse kit também novo, pai, ó, não tem mais nada Parece assim que tem, mas não tem nada, ó, tá liso, liso, liso Tá bom? Senão é que vai ficar patinando, cara Tá aqui o molde, mas não tem mais gravura Entendeu? Aqui tá totalmente liso, ó Vou ter que entrar mais a embreagem aí, tá bom, meu chico? Tá aí só pra você ver, tá vendo aqui, ó, tá bem degastada, não tem mais Tem que ter tipo as gradinhas, né, pra segurar, entendeu? Não tem mais nada Entendeu? Já tá quase na repeat aqui, ó Mais um bichinho pra trocar Tá quieto, aí Vou botar no caderninho lá, tá? Tem ela zeradinha aqui, ó Puta lá nova Tá aí Manhã já começam bem as pecinhas Pedir pela internet Vamos pra cima aí Boa noite pra nós Só pra te informar como é que tá aí, entendeu?